Eu não quero tomar essa vacina, sabe? Eu não sei de onde vem. Quem fez? Né? Além disso, a gente sabe de onde vem. Né? E na China, todo mundo sabe disso. Mas quem quiser tomar, pode tomar na jaca, porque eu não vou tomar não. E aí hoje teve também o Eduardo Bozo espalhando fake news na internet, dizendo que a Itália aprovou agora o uso do tratamento precoce. E o bolsonarismo tá espalhando isso aí em todas as redes sociais, blogueiro, bolsonarista, tá o maior carnaval. E é mentira, já tem até o fato fake do G1. Então qual que é a verdade? Isso aí foi uma moção aprovada pelo parlamento italiano. Foi praticamente uma unanimidade, teve apenas dois votos contrários. Ela não aprova o uso de vermicitina, cloroquina, nada, nada, nada. Inclusive a Anvisa da Itália proíbe o uso de hidroxicloroquina para o tratamento para a Covid-19. Então tem um brasileiro aqui que mora na Itália, ele fez a tradução do que é essa moção. E resumidamente o que ela faz, ela atualiza alguns protocolos relacionados à telemedicina, reforça algumas diretrizes relacionadas também ao diagnóstico da Covid. Tem muito a ver com o monitoramento dos casos, então ver como estão os sinais vitais dos pacientes, enfim, não tem nada a ver com esses comprimidos que eles indicam aqui no Brasil. E parece que a origem da fake news é o seguinte, o documento, a moção em italiano se chama Cure Domitiliare peri paciente a fete da Covid-19. E alguém do bolsonarismo aí traduziu Cure, que em italiano significa atendimento, atendimento, a pessoa do bolsonarismo traduziu para cura, frase em italiano traduzida corretamente para o português era a seguinte, atendimentos domiciliares para os pacientes afetados pela Covid-19. E aí o bolsonarismo se encarregou de transformar isso em cura com cloroquina, alguma coisa desse tipo.